Galera, bom dia. Hoje é domingo, viu? Estamos aqui hoje, filé. Eu e meu colega aqui, ó. Lá de frente do Santana, rodada no esporte. Júnior, Júnior, você filma aí pra ele ver? Não, não sei. Júnior, Chico. Júnior, fui dar a Fiat. A condição, que coisa linda. Olha a condição, que coisa linda. De frente, um filé. Ai, Júnior, passou na pomba aí. Caralho, a pomba não deu pra passar despercebido, não é? A gente tá até a maior hora dela. Logueirinho aqui, forte. Jogue duro, Léo. Boa voa. Logueirinho tombar, ó. Vamos te organizar. Um pouco turbulento. Se não arrastar o governo Chanoval. Tchau. 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 Eu não estou girando completo, eu não estou indo pro fim, eu estou perto da parede e eu estou girando, eu estou girando. Música 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 Música